Música Olá, o Estação Cultura está chegando até você. Nesta terça-feira nós temos as mais recentes informações sobre a edição 45 do Festival de Cinema de Gramado. Também destacamos um seminário sobre a próxima Bienal do Mercosul. E mais, o espetáculo teatral Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E ainda a música de André Paz, que é quem abre essa edição. Música É, e agora nós vamos direto para a Serra Gaúcha, onde acontece mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado. Quem nos traz as informações de hoje é a Patrícia Salvadori. Oi, Patrícia. Oi, Lilian. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Estação Cultura. A gente está aqui em Gramado, sim. Vocês viram, sábado à noite vai ser todo mundo de olho no Caquito, no Quiquito, que o cinegrafista Carlos Alberto dos Andes acabou de mostrar. Bom, a temperatura está muito boa aqui em Gramado. Subam para a Serra que vocês vão curtir bastante. E a gente está aqui recebendo hoje os diretores argentinos Ernesto Ardito e Virna Molina. A gente está aqui no Palácio dos Festivais, eles vão passar o som, o vídeo daqui a pouquinho, porque hoje à noite o filme deles vai ser apresentado, que também concorre a melhor longa no sábado, que é o Sinfonia para a Ana. É um filme que fala sobre efervescência política na Argentina nos anos 70, em meio a uma história de amizade. A gente vai saber um pouquinho mais agora deles. Bom, Virna, como é que é a estética e a ambientação desse filme? Bom, nós trabalhamos desde há muitos anos, quase 15 anos, em o que é o cinema documental. Esta é a nossa primeira ópera prima. Então, nós demos uma envergadura muito histórica, muito realista à a a película, desde a subjetividade da protagonista, que é a Ana, um adolescente de 15 anos. São seus sonhos, seus anhelos, suas esperanças, a história de amor que ela vive e a história de amizade em um contexto de luchas políticas muito fortes. E, bom, isso é mais ou menos o seu. Bom, Ernesto, como é que o cinema pode trazer cada vez mais questões sociais? Porque esse filme de vocês, ele é baseado num livro. Como é que vocês adaptaram, é baseado numa novela, né? Como é que vocês adaptaram e mostraram essas questões sociais? Simfonia para Ana está baseada em uma novela que se chama Simfonia para Ana, de Gabi Maik, e narra os anos 70, mas desde uma história de amor. Desde o mesmo que acontece aos jovens hoje, acontece aos jovens em anos 70. O medo ao debut sexual, o primeiro amor, a amizade. E isso fez que o pudéssemos contar desde a ficção e não desde o documental. E nos enamoramos da novela como o público se enamora também quando vê a película. E, a partir de aí, é que começamos a fazer um casting de adolescentes que eles mesmos actuaram e personificaram aos jovens dos anos 70. E foi, a película foi uma experiência inolvidável, o rodagem, porque filmamos no Colegio Nacional de Buenos Aires, que é o colegio mais tradicional de Argentina, onde toda a história da Argentina passa por esse colegio. Anny, como é que é estar em Gramado, apresentar em um festival, filme? Bom, é um orgulho muito grande, é um festival com muita história, com muita tradição para nós, é um honra estar aqui. E, a parte, é a primeira vez que o filme vai ver na América Latina. Solamente se projetou no Festival de Moscou, que obtuvo o Premio da Critica, e esta é a segunda projeção em festivales. É de muitos nervios, muita expectativa, para saber como vai receber o público brasileiro, e especialmente aqui, em Gramado, a película. Esperemos que eles goste muito. E, para ti, Ernesto, o público crítico, o que é que mais se teme quando se apresenta? A nós, o que mais nos importa é o público. E presenciamos sempre a projeção, e vemos ao público que está aí, e vamos percibendo o que é o que acontece no rosto, no llanto, na risa. É uma película dramática, mas, ao mesmo tempo, tem situações de comédia, então, é como que percebemos muito ao público. E pensamos muito no cinema, não no momento do que diz o crítico, mas se a gente vai ao cinema e se recomenda a outra pessoa, e aí é onde a película serve. Muito obrigada, então. Sucesso para vocês. Que se vai bem. Bom, e hoje à noite, também, junto com o Sinfonia Parana, vai ser exibido um outro filme, que é o Fera na Selva, do Paulo Betti e da Eliane Giardini. O curioso é que eles apresentaram há 20 anos essa mesma história no teatro. E é uma história que está sendo apresentada como um reencontro, e que parece que é um homem que está sempre esperando que algo extraordinário aconteça na sua vida. Vamos ver mais adiante, e mais adiante a gente traz mais informações. E tudo pode ser conferido no site também do Festival de Gramado, que é o www.festivaldegramado.net. Eu acho que por hora era isso. Beijo para vocês e até mais. Valeu, querida Pathy. Muito obrigada a toda a equipe aí. Agora a gente faz um breve intervalo. Já, já voltamos. Fica com a gente. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube, da sua 107.7. Apoio Cultural, Net Claro, EGR. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande. Legenda Adriana Zanotto